E com isso, a cada vez ela vai aprendendo mais com os corpos, de fechar a mão, fazer o prêmio, é diferente. Então é toda uma diferença daqueles sistemas anteriores de fazer pródios, tinha duas eletrozes, a gente tinha que ter todo o trabalho de achar o ponto, de fazer a pródida se movimentar e tudo mais. É completamente diferente, é um outro sistema de acionamento de pródios. Quer tentar, meu amigo, para ver se vai em você? Não, veja aí, cadê o movimento que você está fazendo com você? Não, não está aí, vamos tentar no seu. Aqui, ó, tenta nele aqui, minha querida. Ele vai tentar aqui. Tem que tirar aqui? Precisa tirar a blusa? Sim, tem que tirar. Tem mais contato, né? Vamos lá. A graça está certa? Isso, vai. Vai. Cadê a 1? Ah, isso aí. E aí, chefe, tudo bom? Tudo tranquilo? Então, só no lanche, só no lanche. Coce o braço, você vai fazer o movimento de abrir. Força, força, força. Ela está animada, hein? Está animada, é? Força, força. Ainda trazer um pouquinho de brilho. Ah, perfeito. É uma injeção de ânimo, não tem que ser essas coisas, não é? Opa, olha aí. Peguei, entendi, depois que você falou sobre o movimento do punho, extensão do punho. É que, na verdade, esse sistema, você não precisa fazer, não é igual dois canais. Dois canais, você... Pronto, eu estava tentando fazer isso, exatamente. Só que o que acontece? É o meu padrão que está criado aqui. O ideal seria a gente gravar o seu padrão. Então, a gente grava todo o movimento de abrir e fechar a mão. Só que você não precisa fazer força. Você vai fazer um movimento simples de abrir a mão e fechar. Como você está acostumado. O processador entende, cria o padrão e aí a mão reproduz. Então, assim, ele é um sistema muito mais intuitivo e fácil. Ah, é outro foco. Porque o ponto é, diferenciando dos dois canais, é ele fazer com que seja um afeito mais natural para o paciente. Então, ao invés do paciente se adequar à prótese, é a prótese que se adequa ao paciente. Ó, estou começando a entender. Ah, olha aqui, pessoal. Ela colocou aqui o eletrodo, não é isso? Digamos, como é o nome dessa cinta? Isso aqui se chama Myocuff, que é o que a gente faz a avaliação do sistema, né? Para ver. Myocuff. 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 E aí, ele é formado por oito eletrodos. Tem os eletrodos, né? Que estão captando ali o meu movimento, o músculo, né? O sinal elétrico. E aí, ó, pessoal, eu estou mexendo lá a mão. Esse é o comando. Como o nosso amigo aqui estava demonstrando, fazendo movimento. E aqui é o software, né? Isso é o aplicativo que a gente faz todos os ajustes. Aí a gente consegue observar o padrão que vai acontecer enquanto você está fazendo o movimento. Tá bem? Isso. Fechar a mão. Abrir. Eu consigo só um dedo. Ele tem pinças, né? Ele vai ter a pinça trípode, mas aí a gente ajusta, grava a pinça, tá vendo? Porque ele faz a trípode. Você pode escolher a pinça de dedo apontado, pinça-chave, porque essa mão multiartipulada, ela tem 14 pinças diferentes para você escolher. Nossa. Isso que eu acho interessante. Por um momento eu estou aqui sendo sério, né? E aí? Muito bom. Não sei, viu? Já tinha conhecido? Não, nunca tinha feito essa experiência. Você trabalhou com o mesmo superior? Não, não conheço aqui com esse tipo de mão, não. Eu só fiz a miolétrica. A... Miofácil? Miofácil. Que não tem um pronto-vídeo. Por isso que eu estava no pino, pegando aquele movimento que você disse, né? Não, não é como se fosse o eletrolobo, né? Exatamente, é isso que difere, né? E isso é uma tecnologia que você pode usar. Isso que você está fazendo, fazer isso aqui, é uma... Se usa para outra... Para aquela miofácil que você precisa fazer uma força muscular, abrir e fechar. Você não precisa fazer isso, né? É isso que eu estava fazendo? Não, não é como se fosse a miofácil. Boa, viu? Muito legal. Se não se fechar, simplesmente abrir. Se não se fechar. Depois da aula... E o mais fluado você fizer. E mais vezes você for fazendo, ele vai aprendendo para você como é que ele faz para poder abrir e fechar. Massa. E o ponto é que esse sistema você pode usar tanto com uma Valiplus, né? Que seja de puro de troca rápida, quanto com uma mão multiarticulada que é a Bionic. Então, assim, ele é um sistema de controle muito legal, né? Você que usava esse daqui, né? No congresso passado, você estava com esse, se eu não me engano. Eu tenho esse também. Na verdade, eu estou mostrando isso aqui, só para ter uma ideia das diferenças que tem. O peso é muito? Não, é muito relativo. O peso... É, dessa mão para essa. Eu vou te falar de peso, porque vem, precisa que o seu... Sim. Você está gravando? Estou. Então, continue. Ó, Mariana. Oi. Oi, vira-se essa mão para cima. Agora, a Mariana vai colocar a mão aqui em cima? Vai largar a mão dela. Você sentiu o peso da mão dela? Entendi. Segura. Relaxou, né? Sim. Agora sou eu. Agora minha vez. É a mesma coisa. Essa ideia de peso é uma fantasia, porque a gente não tem ideia do conjunto. Só o cloro. É isso. Porque tem o tempo, entendeu? É a mesma coisa, só que é uma questão que a gente precisa lidar com isso. Onde você tira o peso? Fazendo um bom encaixe. Aí que está o truco. O cara fazendo um bom encaixe, ele readapta o equipamento de uma forma... E essa força de prensão, essa é a mesma? É mesmo. Essa daqui é a mão menor. Comparação, né? Essa é a mão pequena e essa daqui acho que ela... Isso, o tamanho, né? O tamanho em si, né? É verdade. A grande não tem mais, né? Não, aquela é pequena. Não, aquela é pequena. Ah, pequena. Essa é a mesma. E aí o que que acontece? A força é proporcional, é eu que vou dar força. E eu, a força que eu fizer, ela vai me apetecer. De novo. Pega só um pouquinho. Vem, pede pra cá. Tenta aí. Isso aqui. Só um pouquinho. Aí tem mais coisa de novo. E agora mais força. Agora, ó. Você é bom também, né? Você é bom. Você é um sustentável. Claro, tudo bom? Olha que coisa. Vem, como é que é o seu nome? Arthur, como vai? Tudo bem contigo? Tudo em paz, né? Agora você vê assim, ó. Obrigado, viu? Experiência fantástica, viu? Que legal. Muito obrigado. E é isso aí.